Condomínio Anchieta, unidade 311, hoje 17 de outubro de 2020. Começando aqui pela sala. Vou fazer uma terciana aqui. Talvez a cortina. Painel da televisão. Iluminação, ar-condicionado. Aqui o espaço para a mesa de jantar. Cozinha já com armários embutidos, planejados. Esse barulhinho foi a minha unha aqui no alumínio. Armários em cima da pia e embaixo da pia. Olha aquele sistema de aquecedor. Pia. Já aqui com o lugar do filtro. Tudo 120. Armário debaixo da pia. O gaveteiro já. Esse não é. Esse não é com o amortecedor não. A tomada ali deve ser 220. Talvez já preparada para um triturador. É, esse também não tem amortecedor. Espaço aqui já para o fogão. Mais um lixozinho. Olha aqui tem medidor de água. Medidor de água, medidor de gás. Aquecedor de água. Aquecedor de água. Essa janela aqui dá para onde? A janela ali dá para o McDonald's. Aqui tem as máquinas do ar-condicionado. naturalmente deve ser um de dois ou mais apartamentos. Esse espaço aqui eu não sei o que vai ser. Isso aqui é a telinha. Um armário aqui de materiais de limpeza. dá para o suporte ali para as vassouras. Mais suporte para vassouras aqui. Interfone. Aqui é uma sala integrada com a cozinha. E ali o espaço dos quartos. Luz de corredor. Baieira social. Já com armário aqui também. Show de bola. Baieira jato em tampa. Descarga econômica. Aqui as torneiras para misturar água quente e frio. Quente e fria. E aqui estão os dois quartos. Já com armário planejado. Esse é o de solteiro, naturalmente. Duas camas aqui. Armário. Ligação da televisão ali. Armário aqui. Bem legal. Bem aproveitado. Muito bom. Muito bom. E aqui é o quarto do casal. Já com o criado mudo ali. Espaço para a cama aqui no meio. Ah, esse aqui eu não tinha observado. Tem a... Tem aqui a... A persiana. O painel ali já preparado para a TV. Os aparelhinhos lá em cima. Armário. Bom. Esse armário aqui que está enterrado aqui tem que... Botar alguma coisa ali. Porta de dentro está boa. Mas a de fora está... Ele é muito... Essa porta é muito grande. Olha isso. A porta dele é muito grande. Fazer um ajuste. Pronto. Mostrado, pessoal.